Ah, escuta essa batida, é o som da vitória da conquista Preto no topo não tem pra ninguém, chegamos com força sem pisar em mim Somos descendentes de reis e rainhas, sangue guerreiro nas veias Lutamos contra a opressão, com garra e determinação Preto no topo sim, é verdade, quebramos carreiras, conquistamos a cidade Nossa voz é boa, a mensagem se espalha, passamos a força que nunca se cala Pra se exalar a liberdade, trilhamos um caminho de luta e verdade Enfrentamos o racismo e a desigualdade, com união e amor construímos a igualdade Preto no topo sim, é verdade, quebramos barreiras, conquistamos a cidade Nossa voz é boa, a mensagem se espalha, passamos a força que nunca se cala Pra se exalar a liberdade, trilhamos um caminho de luta e verdade Enfrentamos o racismo e a desigualdade, com união e amor construímos a igualdade Preto no topo sim, é verdade, quebramos barreiras, conquistamos a cidade Nossa voz é boa, a mensagem se espalha, passamos a força que nunca se cala Nossa estádio, luta e resistência, faz nós também de superação e resistência Preto no topo é só o começo, vamos juntos conquistando o universo